Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora ir para mais um dia né galera? Olha só, hoje falei para vocês a respeito da situação ali envolvendo os futuros da Binance, derivativos da Binance Muita gente preocupada com, digamos ali, as novas regras que chegam, digamos ali, por conta das regulamentações E a Binance acabou ali, né, trazendo informação a respeito de bloqueio de brasileiros para determinados produtos E isso acabou gerando ali, né, um burburinho na internet e as pessoas estão muito preocupadas Olha só gente, a Binance não está errada, tá, em bloquear contas de pessoas que quebram as regras, né, as políticas ali Ou, digamos ali, vão contra aquilo que elas colocaram ali no KYC, sendo que não podem comprovar ali que isso, digamos ali, seja verdade Então você escutou, né, a notícia, né, que chegou até você, onde a Binance colocou a responsabilidade no cliente Diz contador ali, uma contadora que falou a respeito da política de derivativos ali no Brasil Então o que que acontece? Muita gente está falando que a Binance está errada Mas não, a Binance não está errada Quem está indo lá, digamos ali, no questionário, colocando que não mora no Brasil, sendo que é residente no Brasil É você que vai lá e faz, você assume a responsabilidade E depois, isso é comprovado, de fato, que você realmente reside no Brasil E você quebrou essa regra, você colocou a informação incorreta ali no KYC Você está realmente fazendo algo, no mínimo, que não é legal, entendeu? Você está quebrando uma regra, no mínimo, da Binance para não falar, né, um assunto ali mais aprofundado Olha só, gente, tudo isso está acontecendo, as regras estão ficando mais rígidas ali E a Binance está tomando essas devidas atitudes ali Devido a isso aqui também, gente, olha só Diretor da CVM sinaliza postura mais dura contra corretoras que tentam driblar a legislação no Brasil Sem citar o nome da exchange, o executivo mencionou episódio onde a Binance, ou Binance corretora de criptomoedas Tentou escapar da regulação e fez alerta contra produtos financeiros que tragam riscos à economia Então, o que acontece? Os órgãos regulamentadores, né, os órgãos que regulam essa classe ali, né, de empresas no Brasil Estão com os olhos virados para elas, todas as atenções estão viradas para elas Então, é por isso que a Binance pode sim e deve tomar essas atitudes contra as pessoas que quebrarem ali as políticas da empresa, né, compliance Na verdade, as pessoas estão indo contra tudo isso Porque se você parar aqui para você tentar ver o significado, né, do que é compliance por parte da Binance Você vai chegar a esse fundamento aqui, que é estar em conformidade com leis e regulamentos Essa definição é o conceito mais aceito de compliance Porque a Binance tem que estar em conformidade com as regras impostas pelo Brasil, né, e os demais países onde ela participa, onde ela está operando Queira você ou queira ou você não queira, entendeu? Queira você sim, queira você não Então, é aquele negócio, gente, lembra que falamos de liberdade? Que liberdade era um pensamento utópico Então, é exatamente isso É uma utopia você achar que você tem liberdade Você vive num mundo cheio de regras Você vive num mundo cheio de normas Você vive em um mundo ali Que cada um ali tem a sua cultura Então, é muito complicado você falar em liberdade Cada vez mais, a liberdade, ela passa ali, né, digamos ali, a dita liberdade, essa liberdade utópica Passa a ser cada vez mais restrita Então, para você que acha que a Binance está errada, né, ao bloquear essas contas Nesse ponto, eu vou ter que defender a Binance falando que sim Que tem que bloquear, uma vez que as informações que estão sendo ali prestadas dentro da corretora Estão totalmente incorretas, né Você está ali tentando driblar, né, digamos ali, essa regulamentação Porque você não pode operar esse produto Porque essa regulamentação, né, ela, digamos ali, ela é geral Então, a Binance está tentando cumprir Está tentando se, digamos ali, adequar as normas Então, isso pode ser algo passageiro Então, até que se regularize Até que isso ali venha realmente estar legal aqui A gente tem que seguir Nós temos que seguir, né, essa regra Nós temos que estar de acordo com que as regulamentações Com que as leis cobram Então, resumindo, gente Não é erro da Binance Não é irresponsabilidade da Binance A Binance, ou Binance Corretora de Criptomoedas Não quer ficar com o seu dinheiro Você precisa simplesmente cumprir as normas legais Para você não ter problemas E não ver sua conta ser bloqueada Eu não concordo, digamos assim Se fosse o seguinte Ah, a Binance resolveu, sem critério nenhum Bloquear a conta dos seus usuários Aí sim Mas não Quando você tem uma situação aqui, né Que você vai lá e troca, né Digamos, sendo Ah, eu moro no Brasil Mas eu vou colocar que moro lá na Espanha, por exemplo E sendo que eu moro aqui Você está prestando informação falsa Você está burlando o sistema E quando você burla o sistema E você é pego Infelizmente Ou felizmente Você vai ter que estar sujeito Às, digamos ali Penas, né Ao castigo Então, galera Essa é a situação da Binance Agora, para você que trabalha simplesmente ali Opera no mercado tradicional Você que só compra e vende cripto Guarda suas criptos dentro da corretora Você não precisa se preocupar Está tudo certo E continua tudo certinho Como era antes Em relação lá ao KYC, gente Se você preencheu bonitinho, né Porque o KYC nada mais é Do que, tipo assim É um sistema Que, tipo assim Você vai colocar Know your customer, né Que é conheça seu cliente Então, você preencheu aquilo ali Colocou o seu endereço É uma forma da Binance Saber quem é você E o governo também Saber quem está ali dentro Então, preencheu o KYC Está tudo certinho Você não precisa se preocupar Com exatamente nada Beleza? Agora, coloca aí nos comentários Você concorda com tudo isso Que está acontecendo? Qual é o seu ponto de vista? Qual é a sua opinião? Coloca aí nos comentários Beleza? E não se esquece Dá uma força para o teu camarada aqui Deixa aí o teu like nesse vídeo E se tu ainda não é inscrito nesse canal Se inscreva no canal Um forte abraço para você Aquele desejo de sucesso E um ótimo final de semana Até o próximo vídeo Tchau, tchau!